E aí gente! Chega essa época do ano, muitos motoristas resolvem ter a ideia novamente de comprar carros para ir para o Black. Por que eu estou falando sobre isso? Ontem um motorista entrou em contato, deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui, está se mexendo muito. Ontem um motorista entrou em contato comigo, dizendo que ele estava decidido a comprar um carro Black, ele vai aproveitar, olha só, ele vai aproveitar as férias da esposa, décimo terceiro da esposa, já que o carro dele já está meio arrebentadinho, ele disse, ah, quanto vale o teu carro? O carro dele valia em torno de uns 30, 32 reais, ele disse, mas o carro estava meio arrebentado, ia comprar um Black. Um Black a gente sabe que a gente já parte aí, no mínimo, uns 70 mil para cima, né? Para comprar um carro, ou seja, ele vai se endividar bastante por causa disso. E pegando o dinheiro da esposa ainda, né? Que está trabalhando no CLT e tem direito a férias, né? Especializar essas coisas todas. Eu peguei e disse para ele, olha, eu tenho certeza que vai dar certo, né? Eu tentei, assim, não tirar da cabeça dele, mas fazer ele avaliar por outros ângulos, né? Das experiências que eu tenho com a galera do Black que conversa comigo frequentemente, assim. Alguns, muitos que desistiram, tá? Então, eu vou falar para vocês, assim, o que eu enxergo estando de fora do Black, de fora. Principalmente nessa época do ano, tá? Nessa época do ano aumenta as corridas para muitos, muitos dos motoristas, tá? Isso é uma coisa normal, aumenta realmente para o Black e a demanda do Black também aumenta. A gente não pode esquecer que a gente tem alguns influenciadores, né? Alguns influenciadores que trabalham com o Black, né? Uns mostram ganhos e outros não mostram ganhos, né? É uma parte boa, uma parte ruim, no fim das contas. É bom quem mostre ganho para o pessoal avaliar. Mas também é complicado porque a gente sabe que os ganhos muitas vezes não são reais. Não é um ganho que tu consegue avaliar para o ano todo. A pessoa que está pensando ir para o Black e enxergar, ah, se eu fizer 20% menos do que ele faz, eu consigo me virar. Só que está avaliando agora, no final de ano. E muitas vezes, durante o ano, é 50% menos do que ele está fazendo hoje, não é 20%. Ou seja, já fica bem difícil de fazer esse cálculo de uma maneira correta, tá bom? Vale lembrar também, né? Que quando tu compra um carro mais caro, principalmente se tu financia ele, o financiamento é mais alto, a manutenção é mais alta, né? E por aí vai. Então, se tu já não tem uma vida muito organizada financeiramente, vamos dizer assim, se o teu carro atual é um carro que ele não está muito organizado, sendo que ele não é um carro de alto custo, por que que tu acha que tu vai conseguir manter um carro de alto custo perfeito? Tem esse detalhe também. Tive alguns parceiros próximos aí, ao longo desses anos, que trocaram os carros deles e foram para o Black. Quem eu vejo que deu certo, tá? A galera que eu vejo que deu certo. Quem já tinha uma vida pregressa antes dos aplicativos bem organizados? Exemplo, ah, o cara já tinha ali um Cruze, tá? O cara já tinha um Cruze antes de virar motorista de aplicativo. Virou motorista de aplicativo, começou a trabalhar com o Cruze dele já no Black, né? Ou tinha, um exemplo, um carro um pouco mais caro, um Cobalt, que não entrava no Black, mas entrava no Comfort. E aí ele já tinha um carro de alto valor, já tinha a vida organizada, já não morava de aluguel, já tinha a casa dele quitada, né? Já tinha a vida mais organizada e foi lá e comprou um carro Black, né? Uma parcelinha pequena, ou já tinha essa diferença, começou a trabalhar no Black e deu certo. Ou seja, não ficou com um financiamento, uma bíblia de financiamento atrás, entendeu? Esses são os caras que eu vi que deu mais certo. Existe também alguns que não foram assim, né? Que tinham carros menores, carros pequenos, né? Que se organizaram, fizeram parcelas grandes de 2, 3 mil reais por mês, né? Só que tinham uma coisa, um relacionamento bom com a matemática, vamos dizer assim. Tinha um relacionamento bom com a matemática, que é uma coisa que muito motorista de aplicativo não tem. Eles só focam no dinheiro, nos valores, nos ganhos. E aí ferrou mesmo, entendeu? Às vezes até a tua vida mesmo, pessoal, não é uma vida que tá organizada, teus cartões de crédito estão estourados. E tu quer, porque tu quer, porque tu quer ir pro Black, porque tu acha que o Black vai resolver tua vida. E não é isso que acontece, não é. Como eu falo, tem uma galera incentivada aí, o pessoal dos desafios, dos desafios de 50k aí, que tão vendo o que acontece e tudo mais, né? Tão vendo quanto que os caras ganham, tão escutando, tu acha que vão conseguir fazer o mesmo, mesmo não morando na cidade dos caras, tá? E não tendo a experiência que os caras têm. Então, tipo assim, isso tudo tu tem que pensar. Teve um motorista que eu vi entrar pro Black nesse período todo, dos 5 anos aí, tá? Que não morava nem na cidade onde tinha Black, tá? Tinha que se deslocar todos os dias, 50, 60km pra começar a trabalhar com Black. E às vezes dava certo, e às vezes não dava certo. Então, era 100km de queda todos os dias ida e volta, né? Outros, muitos desses, que eu vejo dar certo também, que já tem a vida um pouco organizada, não fazem X de jeito nenhum. Fazem praticamente só Black, né? Não trabalham tanto assim, trabalham nos horários certos, entendeu? Porque já aprenderam. Mas quando o cara tá com a corda no pescoço, o cara que já começa no Black com a corda no pescoço, ele vai acabar fazendo o X por causa do desespero, né? Da demora pra tocar corrida em alguns determinados horários. Então, tipo assim, não é barbada tu pegar e largar do X e ir pro Black. Não é fácil, não é fácil. E como eu falo, tem um incentivo da galera aí que faz isso na cabeça das pessoas. Quando vira o ano, o movimento cai, cai muito. Não é pouco, não é muito. É tipo assim, 40% normalmente o movimento cai. Entendeu? E o pessoal do Black? Onde é que tá o público do Black de janeiro e fevereiro? Pare e pense comigo. Onde eles foram parar? Né? O pessoal que tem um pouquinho mais grande, mais condição. Eles tão aqui? Eles tão viajando muitas vezes. Então, gente. O que eu falo pra vocês? Avaliem bem. Não avaliem só quem tá mostrando coisa boa. Que muitas vezes quem tá mostrando coisa boa quer vender curso. Quer vender curso. E tá te ensinando a ficar 18, 20 horas. Então, tu vai se endividar mais, vai comprar um carro do Black, vai ter problema em casa, vai ficar mais tempo na rua. Entendeu? Não vai pagar as contas, não vai dar certo, vai ter que voltar atrás e perder o dinheiro. Muitos eu vi acontecer isso no Passar Pro Caminho. Não, muitos não. Mas vamos dizer que uns 8 eu vi acontecer isso, tá? Foram pro Black e não deu certo, tiveram que voltar. Infelizmente, porque eu tava torcendo pelo bem de todo mundo que fala comigo. Entendeu? Eu sempre boto as pessoas a pensar nisso. E nesse que falou comigo ontem não foi diferente. Pensa nisso. Avalie por esse ângulo todo. Como é que tá do relacionamento em casa, tá legal também? Pra te ficar mais e mais horas na rua, porque tu vai ter mais contas a pagar ainda. É problema, gente. É problema. Enfim, eu queria só falar um pouquinho pra vocês sobre isso, tá? Que se tu não é uma pessoa com um bom relacionamento com a matemática, tá? Já na tua vida, né? Não tem uma vida 100% organizada, o Black não vai resolver tua vida. Não vai. Infelizmente, não vai resolver. Tá bom? Aproveito aqui agora, gente, pra vocês que querem ter uma chance aí de ganhar um carro bom. Temos aí o carro do Samuca que tá sendo... Não é leiloado a palavra, como é que é? Sendo sorteado. E tem uns valores bons lá. Eu tava olhando o vídeo dele ontem. Trinta... Dez números por trinta e dois reais. Ou sessenta números. Por sessenta reais, né? Trinta e dois, sessenta reais. Então, tipo assim... Vale a pena. Vale a pena. Até porque o valor é bem baixo pra gente concorrer a esse carrão do Samuca aí. Que é o Versa, né? Que trabalha com ele. Que ele é o único dono há muito tempo. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o link também, pra vocês irem lá, né? E comprerem os seus números da sorte lá do carro do Samuca. Eu já comprei alguns. Vou comprar alguns outros números ali. Vai que dá sorte, né? Aí quem sabe eu junto o dinheiro desse aqui com a venda do carro do Samuel que eu vou ganhar. E daí o que acontece? Aí eu posso... Quem sabe comprar um carro Black. Quem sabe eu posso comprar um carro Black. Se for assim. Tô pegando aqui a passageira particular hoje do posto. Tô levando um colega de trabalho junto com nós aqui no caminho. Tá bom? Um abraço pra vocês. O link vai estar na descrição do vídeo também aqui, né? Pra comprar os números da sorte lá do carro do nosso amigo Samuca. E sobre o Black, né? Vocês avaliem bem o que eu disse. Conversem com mais pessoas, né? Achem motoristas do Black, né? Que tem noção e que não vão mentir. Não vão enrolar. Não vão aumentar. Não vão falar besteira. Né? Então, tipo assim... Conversem com as pessoas. Conversem. Tá? Um abraço. Fiquem com Deus. Inscreva-se no canal. Ative a bosta do sino. Não esqueça de deixar o like no vídeo. E, como eu falei, existem as exceções da galera que deu certo no Black, começando de baixo. Mas, normalmente, o pessoal que eu vejo que deu mais certo já tinha uma... Já tinha uma vida regressa um pouquinho mais organizada. Já tinha um carro melhor. Tem gente que trabalha no Black, que eu conheço, né? Que fica, no máximo, dois anos com o carro. Né? Às vezes nem chega a dar dois anos com o carro. Vai lá e compra outro zero. Então, ele trabalha. Vai juntando uma grana ali. Não tem o financiamento do carro. Vai quando compra, já pega outro mais novo. Aí, eu digo, tudo depende da vida que essa pessoa tem ou tinha. Entendeu? As responsabilidades que ela tem, né? Se tem filho pequeno, se não tem. Se paga aluguel, se não paga. Tudo isso entra. Entra na conta. Identifica as tuas prioridades, né? E veja se tu não vai acabar fazendo uma cagada ainda maior. É isso que eu falo pra vocês, tá? E cuidado com quem você desculpa. Cuidado. Um abraço e fui.